Música Mostra a Rose! Estamos mais uma vez aqui no Pet Pitangueiras para trazer mais uma dica para você. O verão exige muitos cuidados. Prazer ter você aqui no programa. Obrigada, Cláudia. Tudo bom? Tudo bem. Rose, a gente sabe que o verão é muito bom, o pessoal vai para a praia, a gente gosta de sair mais na rua, mas os pets, eles têm que ter mais cuidado nesse momento, né? Além de que eles ficam com bastante sede, questão da pelagem, mais banho, né, Rose? Isso. De preferência, pelo menos uma vez por semana, né? Evitar de sair no sol, quando o sol está muito quente, até as 10 horas, depois das 4 horas da tarde, que a patina... As almofadinhas deles queimam. As almofadinhas queimam, né? E evitar aí dar bastante líquido, bastante água para os bebezinhos e, de preferência, bastante banhinho também. É verdade. Para refrescar. Vamos mostrar umas imagens agora do banho e tosa aqui do Pet Pitangueiras. Aliás, essa equipe que vocês têm aqui é maravilhosa. Ai, é show, não é não, Cláudio? É um cuidado especial, não é? É, e eu peço todo mundo para vir conhecer a equipe, porque, olha, gente, não é por nada não, mas nós somos show. É verdade, é verdade. A gente ama... Produto de primeira, né? É, e a gente ama o que a gente faz, né? Então, eu acho que a partir do momento que você faz o que você gosta, então, tudo fica... Tudo mais fácil, né? Você vem trabalhar contente, você vem doido para ver os bebezinhos, né? Sim. E... E eu amo o que eu faço, né? A verdade é que vocês todos conseguem ver isso quando a gente chega aqui nesse atendimento tão especial do Pet Pitangueiras. Além disso, temos algumas imagens aí de produtos que são comercializados aqui na loja, produtos de primeira qualidade. Todos os melhores produtos você vai encontrar aqui, além também dos filhotinhos, com cuidado especial, criação humanizada, criação consciente. Eu acho que é muito importante pensar nisso também. Então, vocês têm que vir conhecer o Pet Pitangueiras aqui no Shopping Miramar. E para quem mora no Guarajá, tem um lá também. Ah, temos um lá na Praia de Pitangueiras, né? Que a doutora fica lá e uma vez por semana ela vem visitar a gente. Maravilha. Para dar assistência aos nossos bebezinhos. Aqui é a Linda. A Linda foi comprada. Ah, é Linda também? Ela chama Linda. Olha só. Ela foi comprada aqui no Pet. Ela é um bebê Pitangueiras. Bebê Pitangueiras. Direto aqui do Shopping Miramar. Obrigado pela dica. Obrigada, Cláudia. Apareça. Música Música Música